Espúrio Lucrécio Tricipitino Não temos informações sobre a data do seu nascimento, mas a sua morte se deu no ano de 509 a.C. Espúrio Lucrécio Tricipitino, em latim, Spurius Lucretius Tricipitinus, foi um membro da gente Lucrécia e um dos quatro líderes da Revolução que derrubou a monarquia romana e o primeiro cônsul sufecto de Roma, escolhido para terminar o mandato de Lúcio Júnior Bruto, que morreu lutando contra as forças reais de Tarquínio, o soberbo. Ele era pai de Lucrécia, cujo estupro por sexto Tarquínio e subsequente suicídio foram os estopins do fim da revolta. Acredita-se que Lucrécio e seus atos sejam pelo menos parcialmente lendários, uma vez que quase todas as referências à sua pessoa estão em Livio e Plutaco.